Alguma coisa aí do plantão, Fernando, pois não? Madalena, a gente já vai fazer a complementação desse assunto que você iria abordar com relação à situação desse senhor aí que passou cinco vezes pela UPA com relação ao atendimento e depois precisou ser levado a um médico particular. A situação é bastante complicada. Você tem o cunhado da Sandra na linha agora. O fim dessa história é triste, Madalena. Tá aí, portanto. O seu nome qual é? É Nildson. Nildson, né? O Nildson, eu conversei com a Sandra ontem. A Sandra, ela disse, Madalena, eu levei meu pai, ele foi definhando, né? Primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez e não foi diagnosticado que ele estava com AVC. Depois eu paguei o médico e o médico na hora disse, esse cidadão está com AVC, pode interná-lo imediatamente. Aliás, foi para ser internado, mas parece que também teve dificuldades, né? Agora, me conte a complementação da história porque o começo já foi contado. Bom dia, Nildson. Bom dia, Madalena. É, foi realmente isso que ocorreu, né? Nós fomos várias vezes. As últimas vezes foi dia 16, uma sexta, ele estava andando, no domingo já levei na cadeira de roda, aí teve que vir o SAMU várias vezes e no final é que ele faleceu. Ah, ele faleceu ontem? Faleceu agora de madrugada. Agora de madrugada. Isso. Mesmo assim, a última vez, quando ele foi internado, ele só conseguiu a internação realmente porque ele parou, foi entubado, porque está muito péssimo o atendimento na saúde, senhor Madalena. Está horrível. É cruel a gente pensar que uma pessoa trabalha uma vida inteira e tem um fim assim. Desculpa, Madalena. Estou emocionado. Não, não. É bom, é bom que se emocionem, sabe? Porque aquilo, o prefeito vai ter que chamar a doutora Regina, você vai ter uma conversa séria com esse pessoal e dizer seriamente, olha, vocês estão pagando, estão recebendo em dia. O que está acontecendo? O que é isso? Isso aqui é uma brincadeira? Você percebe ou não? Então, a gente percebe que a sociedade se movimenta, nós não nos negamos a pagar nossos impostos. Agora, vocês que trabalham no serviço público, seja de saúde, educação, seja lá o que for, tem que ter, vamos dizer, a honestidade de trabalhar certinho. Não é isso ou não? Se não tiver capacidade, não estou preparado, deixa eu voltar para a faculdade. Não pode prevaricar, não pode prevaricar. Na dúvida, pró-real, se você não detecta exatamente naquele momento que o paciente tem, o quadro não se apresenta muito bom, então você tem que tomar as medidas necessárias. Uma internação, um outro exame, não pode mandar o paciente para casa com uma consulta superficial, como nos parece a princípio que tenha acontecido. Está aí, portanto. Agradece o Nilson aí, está bastante dolorido, claro, enfim, morreu aí. É pai dele, Fernando? É pai? Ele é cunhado da Sandra. A cunhada, quer dizer, imagine a família, se ele é cunhado, imagine você, a família, a filha que conversou, a Sandra ontem, estava desesperado, dizendo, o que me revolta é que passou, ele chegou andando lá, está certo ou não? Tendo os mesmos sintomas, só que ele foi definhando a cada dia. Num dia foi isso, outro dia, tá, tá. E nunca disseram para lá, tem que ser internado para fazer um exame mais apurado, está certo ou não? Então, só chegou a conclusão de que ele teve AVC, depois que a família se reuniu, pagou o médico articular. O pior é, porque fica sempre, além da dor, é evidente, fica aquela pergunta, né? Se tivesse sido socorrido a tempo, nós sabemos que, nesses casos, tantos problemas cardíacos, você reverte. Exatamente, quando você tem algum início de infarto, ou mesmo nas questões do, quando é um AVC, quando é ligado aí a parte da circulação, nós sabemos que o atendimento, o primeiro atendimento, né, o atendimento precoce é fundamental. Agora, o que nós podemos pedir aqui? Que a doutora Regina, né, chame a família, o representante da família, olha, me passe todo o roteiro, né, tá certo ou não? Todo o pé na estrada que vocês fizeram até realmente chegar à morte do cidadão, tá certo? Para a gente poder ver o que aconteceu. Falei, olha, alguém tem que explicar o que houve, né, porque não me venha dizer que isso acontece, porque é uma fatalidade, não. Pera um pouquinho só, uma pessoa que passa cinco vezes no pronto-socorro, não é internado, está com AVC, O AVC, a primeira coisa que você faz é internar e você tira a pessoa do AVC com simples medicamentos. Mas como não se diz, tem que ser diagnóstico. Isso qualquer cristão, né, qualquer leigo como nós, que lê um pouquinho, sabe. Sabe que o sintoma é de AVC, né, a pessoa percebe agora, né, eu fico imaginando, né, a última culpada numa história dessa é a família, mas muitas vezes se passa pela cabeça num momento de dor como esse, olha, se eu tivesse procurado um médico particular, como eu fiz agora desde o início, talvez isso não tivesse acontecido. Então, essa dúvida é cruel. Está aí, portanto, então, é que não fique apenas como um registro, né, mas chame, coloque a questão, a condução da coisa não está correta. Onde é que vocês sentiram a dificuldade para diagnosticar que esse cidadão precisaria ser internado no primeiro dia que ele nos procurou, está certo ou não? A dificuldade é de internamento? Os hospitais estão superlotados? Falta leito, então é importante que se revele o que está acontecendo para que a gente possa, né, tentar mexer a situação para melhorar, né?